E hoje o Andando por SP está no Oasis, em meio à Avenida Paulista, em meio à cidade. Conheça um pouco do Parque Trenon, ou Parque Siqueira Campus. Inaugurado um ano depois na Avenida Paulista, com 120 anos, estamos hoje no Parque Trenon, ou Parque Tenente Siqueira Campus, que tem mais de 48 mil metros quadrados. Com mais de 100 espécies de árvores típicas da Mata Atlântica, e algumas com até 300 anos, o Parque Trenon é um lugar gostoso para você sentar e conversar, porque ele tem muitos bancos e, além disso, tem algumas esculturas, como fauna de Victor Brecheret. O Parque Trenon é um bom lugar para você vir passear, ou até mesmo caminhar no horário de almoço, porque ele é um lugar bem arborizado, é um local mais fresquinho na Avenida Paulista, com playground, aparelho de ginástica, e, além disso, é seguro, porque tem uma base de polícia na frente, com bastante policiamento. E, além disso, ele tem esse nome por conta de um clube que fica em frente, onde hoje é o Maspix, chamado Trenon. E esse foi mais um Andando por SP. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. Não deixe de vir dar uma caminhada no Parque Trenon, ou conferir a Feirinha de Antiguidades que fica aqui em frente nos domingos, e também a Feirinha de Antiguidades que fica embaixo do Maspix. Até quinta que vem! E aí E aí E aí E aí E aí